Você é muito linda e não importa o que os outros dizem, não Então sorri... Hey Cat, tudo bem? Eu sou a Mari, seja muito bem-vinda ao meu canal Sinta-se em Casa Hoje eu trouxe uma novidade aqui pra vocês, tô novamente no braço E vim conhecer uma loja nova, a Make In Plus Size Que tem tamanhos até os 60 aqui na Galeria Tears Então vem comigo que esse vídeo tá muito legal Que essa maravilhosa é essa, a Andréia, dar um tchauzinho Ela que vai ajudar a gente aqui hoje na Make In Plus Size E vamos começar falando de quê? De carnaval, né gente? Tem o croppedzinho, faixa, né? Tá saindo 15 reais 15 reais Isso, em cores neon, branco, preto acabou, mas tá chegando em reposição A saia de tule tá 25 reais Várias cores também, a gente mostra aqui E aqui você tem até qual tamanho? O cropped veste até o tamanho 54 E a saia... A saia é até os 60 Até os 60, hein? Tá arrasou Vamos dar uma olhadinha lá nas cores? Ó, tem todas essas cores Da saia e tem o cropped também com o bojo removido Então esse é outro cropped, né? Esse dá 20 reais E o bom dele é que assim, quem tem muito cheio e quer tirar Ele tem uma abertura aqui que a gente pode tirar... Ah, só puxar Exatamente Ah, arrasou Esse aqui veste até o 56 Ele é maior É de suplex? É de suplex Lindo, 20 reais E as sainhas? 25 reais 25 reais, gente Isso Vamos mostrar as cores aqui do... Da faixinha, ó Tem todas essas cores, gente Novinho No branco Verde militar Laranja neon E tá chegando mais Essas cores aqui a gente vai fazer Quem não gosta de cropped Pode usar a regatinha também Ah, é, vamos mostrar 15 reais os regatas também? Regata em suplex Vendendo... Vendendo até qual número? Até o 56 também Até o 56, ó, gente Ela é duplo no seio Então você pode usar até sem sutiã Porque ela segura... Ah, que legal É um suplex com uma gramatura bem pesada, tá? Que não fica transparente Ah, isso é importante Olha, gente, que lindo O verde, o verde, amarelo É Lindo Vamos continuar aqui, ó Vamos pra essa blusa Ah, na verdade é um kimono, né? Ai, que lindo Esse daqui é um kimono de viscose Que coisa mais linda essa viscose A gente tem ele no G1 e no G2 Nossa, linda O G2 dá-se até os 60 Quanto? 40 reais 40 reais? 40 reais Gente, 40 reais no kimono até os 60 É muito barato Essa aqui é a faixinha também Uma outra variante de pão, né? Gente, e aqui 40 reais é pra você colocar 100% em cima Tranquilo Vamos pra cá, ó Essa aqui é uma blusinha de viscose Tá? Tá 25 reais Tem ela no G1 e no G2 Outras estampas também Tem uma amarração aqui Que você pode abrir Deixar ela um pouco mais compridinha E essa no G2 veste até o... 56 56 Essa regatinha aqui Ela tá 15 reais De coagem Que coisa linda Tem outras estampas também Viscose 15 reais Só que só no G1 Ela vai vestir até os 52 Então os 52 Jeans, gente Começamos com jeans agora, tá? Do 48 até os 56 Grade fechada com 5 peças Sai 35 reais cada peça Lembrando, gente? Acho que vai ficar 175 reais Tá lembrando? Grade fechada com 5 peças Pode ser de tamanhos diferentes Vai ser Porque a gente vende a grade fechada Uma 48 Uma 50 Uma 52 Uma 54 Uma 56 Ah, entendi Legal Aí tem o croppedzinho de bengaline Tá saindo 15 reais Gente, 15 reais Veste até o... 54 54 Outra estampa daqui É o mesmo kimono Kimono também, tá? E um macacão E um macacão aladim Do... Com piscolaicra, tá? Tem o detalhezinho Aqui na lateral Essa cor é linda É Tenho ele no verde água Tenho ele no salmão E no vermelho hoje Tá 45 reais 40 reais Macacão longo, gente? É Muito bom o preço aqui Na Mickey Plus Size, gente Jogger, né? Com aquela blusinha Que a gente mostrou Com a blusinha de gatinha De 15 reais em suplex A jogger tá 35 reais Até o tamanho 60 Até o 60? Até o 60 Tem cores lisas A camuflada é 40 reais A camuflada é 40 reais E outras variantes lisas, tá bom? Isso A saia midi Gatinhas, olha o seguinte, ó Olha esse conjunto Coisa mais linda Lindo demais Uma saia midi Numa malha canelada Com bolso A saia tá 35 reais E a blusa Olha que blusinha mais linda, gente De figela 25 reais, gente Eu tenho o G1 e G2 também Ó, essa seria uma G2 Uau Essa é um 56 Linda Porque ela estica bastante É um canelado de algodão Não é canelado de poliéster Ela é grossa, ó Você vê que ela não é transparente Sim, isso é importante pra gente, né? Então tem essa a saia E tem a regata também Linda essa regata também Tá no G2 G1 e G2 Linda demais Ela veste super bem Ela veste super bem É um look bem legal Você pode usar a regata com a jogger também Dá pra fazer vários looks, né? Esse kimono aqui também é Também da mesma família Que aquele lá Mas olha essa estampa Vou até dar um zoom aqui, ó Olha essa estampa Gente, o que tá usando dessa folha de costela de adão, né? Costela de algodão Nossa, tá usando muito Tem ela assim no fundo branco Tem ela no fundo verde Que nem aquele lá E tem também E no fundo preto ali também, né? Ah não, é aquele nexúrdia Mas tem no fundo preto também É uma outra É a mesma família São três variantes Fundo preto, fundo branco e fundo verde Linda, gente R$40,00, gente Vamos ali pra cima Aquele cropped que a gente mostrou A blusinha As estampas que eu tenho, né? Das regatinhas de 15 E vamos falar daquela bermuda ali de bengaline É, aquela bermuda com cinto R$35,00 a cor lisa E a camuflada R$40,00 R$35,00 a amarelinha ali Isso Vamos mostrar aqui É o mesmo Tem a verde, aquela ali Tem essa salmão Tem o preto Essa daqui de bengaline com cinto lisa Ó, tem a branca ali R$35,00, tá? E ela também falou A Andrea falou que vende o cinto separado Estão vendendo o cinto também Porque teve muita procura Vamos mostrar aqui Olha quantos cintos tem aqui, gente Tem muita variedade, ó Ai, que lindo esse verdinho É E você tá com branquinha, né? Vamos mostrar em mim já Olha, gente Quanto cada cinto? R$20,00 R$20,00, gente Qualquer cintinho R$20,00 Olha quantos que tem aqui Pra você usar com tudo E as bermudinhas já veio com R$135,00 Várias cores Né? Branca, verde Ah, é importante Vamos falar sobre isso já Gente, ó Novidade Agora a Make A gente tá trabalhando com jeans, tá? Até o tamanho 56 Quanto tá essa grade fechada, né? É 35 cada peça Sai a grade 175 Com 5 peças 5 peças Do mesmo modelo E Variação de tamanho Exato Aí hoje Eu tô com 3 modelinhos Que é esse com cinto Nas duas lavagens Esse básico E esse com pós Desfiado Lindos, lindos, lindos Gente, até os 56 Muito, muito legal Até os 56, gente Agora a gente vai pra essa blusinha aqui Que é uma blusa blusê De viscolaica É viscolaica, né? É viscolaica Nossa, mas é uma viscolaica tão boa Olha No toga, sim Uma viscolaica muito boa, gente De novo, ó A folha aqui, ó Costela de Adão Tá usando muito Outras variantes de estampas, ó Temos assim Olha só Outra aqui Laranja E também temos as lisas, tá? Nessas cores Olha que laranjinha Mais fofinho Essa aqui tá vestindo até quanto? 54 E quanto que ela tá? 25 25? Gente, 25 reais Você vende uma blusinha dessas 60 reais Tranquilo Vamos mostrar aqui agora Isso aqui que a Andréa falou Que todo mundo ama de paixão E realmente ama 20 reais A blusinha de tule, gente 20 reais E ela tem elastano, né? Tem 20 reais, gente As blusinhas de tule Andréa, arrasou Vamos mostrar o meu cinto? Sim Olha só, meninas O cinto e minhas Eu visto um manequim 56 Ó Aqui ficou um pouquinho até soltinho Que eu não gosto muito da portada, não Mas ele deu aqui em mim Combinou com o seu look, né? Combinou com o meu look Vocês acharam? Tá vendo? 20 reais Tem várias cores aqui Você pode vir escolher Então, gatinhas O vídeo de hoje foi esse Espero que você tenha gostado Eu amei conhecer aqui a Making Plus Como vocês podem ver Tem muita novidade Tem muita coisa Tem muitas coisas diferentes aqui Fantasias Estule É, viscose Vários tecidos E também Numerações grandes, né? Até os 60 Então vale muito a pena Você vir conhecer, tá bom? Esse que tá passando na tela É o WhatsApp E o Instagram Aqui da Making Plus Tá bom? Qualquer dúvida É só entrar em contato com eles E o que é muito importante também, gente Antes de você fazer o seu pedido Né? Antes de você vir até aqui o Brás Manda lá um WhatsApp Ou um Instagram Ou um direct no Instagram Pra perguntar sobre a peça Que você quer, tá bom? Porque eu não sei quando Você vai estar vendo esse vídeo Belezura? Ah, sim E se inscreve no canal, né? Temos que bater aí Uma meta de 60 mil inscritos Conto muito Com a sua ajuda Belezinha? Então é isso Fiquem com Deus, gatinhas Um beijo Outro beijo E até o próximo vídeo